E aí galera! Tudo bom? Gente, estamos aqui trazendo nosso amigo Caso, de tanto tempo que não vivemos aqui. Oi, tudo bem? Bem-vindo ao canal, Caso. Obrigado, obrigado. Sua bela namorada, prazer conhecê-la. Eu acho que o Caso descobriu o que tem no final do arco-íris. O que? O cabelo dele. Ele entrou no arco-íris. Ficou muito bonita, eu não sei. O que a gente veio trazer pra vocês hoje? O que vocês mais gostam de ver é que é... Dregas, tretas... Brigas, ciúmes, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um casa beija... Ou mata. Não, é o casa... ou mata. Não, casa mata ou qualquer coisa. É... Pode ser qualquer coisa. Beija, mata ou casa. Vocês podem beijar, podem fazer... Isso. Sabe como que vai rolar a treta aqui? O casal vai ter que decidir. Ou seja, pode sair dois homens e uma menina, e aí o casal tem que decidir, cara. Exato. E eu quero ver aqui intrigas, por favor, tá bom? Tá bom, tá bom. Muito obrigado. Então vamos lá, ó. Vamos trocar nossos potinhos. Potinhos das mulheres maravilhosas. Nossa senhora. Os papel deles são pequenininhos aqui, ó. Eu acho que a gente vai precisar do... Caralho, seu papel é bem gigante! Mal bubrado. Um telomão pequenininho, nosso tudo aberto. Vamos começar, Rosane? Vamos, a gente começa. A gente começa, o caso começa? A gente começa, né? Não, não, pega, 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 pega. Vamos fazer pedra, papel, tesoura. Tá bom, vamos. Tá bom, vai. Pedra, papel, tesoura. Pra mim isso aqui é o Joaquim Po. Tá bem, vai, fala Joaquim Po, então vai. Joaquim Po. Aí... Ah, estupro, velho. Estupro, velho. Estupro, velho. Vai, Rosane, pega o papel. Eu pego. Tá, abre o seu e o último a gente decide na hora, tá bom? Ah, não. Não, 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 não. Tem que abrir os três, abre os três. Tem que ser os três. Abre os três. Tá bom, abri. Meio veio, Anitta. Anitta. Anitta é gala. Anitta, ok. The Rock. Quem é o The Rock? The Rock é aquela atora gigantesca. Que é o... Moreno. Ou o Neymar. Ixi, Lucas, agora é difícil, hein? Na verdade não é difícil. The Rock, Anitta e Neymar. Qual dos três? Vamos decidir primeiro... Quem a gente mata. Quem a gente mata. Por mim eu mato o Neymar. Mas o Neymar é divertido, ele joga um CS. Eu gosto do Neymar, eu mato o Neymar. O Neymar é legal. Nada contra, mas pra mim desses três aqui eu mataria o Neymar. Eu não vou discutir porque é melhor do que se matar a Anitta, Rosane. Pra mim eu já tô ganhando aqui. Eu já tô ganhando aqui, eu não vou discutir. Já tirei um homem, né? Já pensou matar a Anitta e fica dois homens? Vai. Agora tem que pensar com quem é bom casar. Eu penso assim, Rosane. Porque a gente vai casar. Não se esqueçam que depois de terceiro... Beijar, né? Beijar, né? Beijar, né? Ou dar um passeio ou fazer... Beijar. Beijar ou beijar? Eu tô pensando, beijar no mau sentido, tá dando muito ruim na minha cabeça isso. Beijo com a Rock, mano. Eu tô com medo. Nossa, isso vai dar um ruim. Porque eu pensei assim, pô, a Anitta, casar com a Anitta, ia ser divertido, né? Vamos viajar o mundo inteiro. Ela é rica, né? Ela é rica, ela é legal, bonita. Ela é um bancalão. Vamos casar com a Anitta? Vamos casar com a Anitta. Mas esse cara também é rico. Ela é o mais rico do mundo. Eu não sei se vocês sabem, mas Hugo Rock é o mais rico do Hollywood inteiro. Ah, não sabia não. Pra mim, tipo... Ele é ator. Mas, amor... A gente vai casar com ele, vai ser a vida toda junto do lado dele. Então, aí a vida... Com ele aqui, eu poderia colocar a culpa na... sei lá... Tava bêbado um dia. Aconteceu. Eu tava bêbado, ele tava lá, beijando. Isso. Nossa Senhora. Tá difícil isso aqui, mãe. Eu prefiro casar com a Anitta. Mas ele é rico, né? Mercenário. E aí, Lucas? Tanto faz. Tanto faz. Vamos fazer assim, a gente vai ter um relacionamento aberto com o The Rock. Ele pega quem ele quiser, mas a gente tá casado com ele. A gente vai casar com ele. Aí, boa. A gente beija a Anitta. Aí, com vontade, né? É só beija, tá bom? Só beija. Tá bom, mas... Tá bom? Beija com vontade, mano. Muito obrigada. Não precisa complementar, tá bom? Beija, 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 acabou, entendeu? Você escolheu The Rock pra casar? Vou ter que ficar olhando pra cara dele o resto da minha vida. Vai, vamos lá. Vou tirar um. Vai, tira aí dois. Tira um, tu. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ok. E ela ficou feliz. Ficou feliz. É, é. Ficou feliz, hein, cara? Já sabemos que ele não vai morrer, hein? Não faço ideia de quem é. Não sei quem é. Catherine Winick. Não sei quem é. Vocês não faço ideia de quem é. Como é que você gosta pra ela? Quem é Catherine Winick? Ela é uma atriz, é minha crush. A loira do Vicks. Eu nunca vi Vicks. Vocês matarem. Vocês matarem. Vocês matarem ela. Vocês estão convidados a se retirar de casa. Só por isso. Essa daqui, ó. Ah, já sai. Já sai. Já sai. É o quê? Pelo amor de Deus. Você namoro. Tá falando isso agora? Vai, deixa eu ver a terceira. Pablo Vittal. Ok. Saiu um negócio bom, hein? Então é... Eu acho que já sabemos qual é que vamos matar, né? Não. 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 Sabemos. É, caso. Não sabemos. Eu mato o Pablo Vittal. Não. 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 Eu mato ela. Eu vou explicar porquê. Não. 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 Não vais dizer que tu vais ouvejar ao casar com o Pablo Vittal. Eu vou explicar porquê. Eu, amor, eu fazia assim. Eu matava ela. Fácil. Ok. Tá bem. Casávamos com o Cristiano Ronaldo. Esse eu concordo. Casávamos com ele todos os dias. Esse eu concordo. Isso não. Isso não. Eu sou cara. Imagina. Imagina a cena. Você... Não, mas tu não tá... Imagina a cena. Cristiano Ronaldo aqui. Bundinha pra janela. Você aqui no meio. De coxinha. Aí ela na frente. Não, mas tu não tá julgando o que... E a mulher dele ao meu lado. Pera, mas ela tá dizendo... Tá falando da mulher também. E a mulher dele ao meu lado. Tem uma mulher. Nós podemos beijar os dois. É. Não. Eu ficava fluido totalmente. Não. 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 Eu mato o palmo do Vitória. Não. Se matar ela... Eu mato o palmo do Vitória. Isso é a coleira. A porra, mano. É sério? Eu mato o palmo do Vitória. E você tá concordando? Ah, não. É a Catherine, né? Tem que deixar ela viva, né? Tá bom. Graças a Deus. Mas a opinião dela foi muito boa. É de vocês. Foi boa. O que a gente tá fazendo, né? Foi boa? O que a gente tá fazendo? A gente tá opinando aqui. Tá, vai. Vamos deixar, então, assim, lá. Pronto, lá. Quem que tá? Ivete Zangala. Ok. Justin Bieber. Justin Bieber. Falta uma outra. É a Rihanna? Eita. Não, eu mato o Justin Bieber, com certeza. Não, aí... Mato a Justin Bieber? Aí, não. Lógico. Não, a gente pode matar a Ivete. Por quê? Ah, BR tem um monte, né? Agora é Justin e Rihanna. Por quê? Ah, Ivete? Ivete é bonita, gente boa, simpática pra caramba. Mas a Rihanna e Justin, não. E aí? O Justin, por quê? Como assim? Por quê? O Justin, ué? Tá bom, vamos imaginar assim. Vamos casar com mais de um homem, né? Não, é que eu tô tentando... Eu tô pensando de uma forma de me explicar, e minha mãe vai falar assim, Ah, Luc, você só pensa em beber. Ela vai me xingar depois muito. Ah, você vai fazer sabendo. Lógico, porque se eu colocar a culpa lá na bebida, dá pra dar um beijo no Justin. Olha. Não dá? A gente pode. Eu só caso com Justin. Eu casaria com a Rihanna. Não, eu caso com a Rihanna, certeza. Mas é só casar e eu... Não, aí você não cuida do nosso relacionamento com a Rihanna, tá bom? Tá, tá. Nosso relacionamento com a Rihanna? A Rihanna, né? A Rihanna vai dar competindo aqui, né? É, eu acho que é mais válido, né? Ok, pronto. A gente é casado e a gente beija também, não é? Não, é só casar. Quer dizer, o nosso casado é só casar. Quer dizer, é só casar. Não é só casar. Tá bom. Você tá zero a zero. Tá bom. Você só pegou óbvio até agora. Eu não sei se você tava zoando. É sério, tu? Eu? Foi a ideia. Eu te botei. Kevinho, MC Kevinho. Nossa senhora. MC Kevinho. Travis Femel. Quem é Travis Femel? É outro ator. Ah, mas eu sou homem. A gente fez. Não, não. É assim. Matamos o Travis. Não sei quem é o Travis. Eu e casamos com o Kevinho. Sai aqui. Ah, Icasão dá um beijo, hein? Eu gostoso. Vai ter que beijar o Neil. E casamos com o Kevinho. Vamos mesmo ter que beijar o Neil? Mas eles não querem. Não querem. Ah, não. É só eu. É só o Neil. Não coloquei ele. Olha lá. Vou colocar o Travis aqui pra vocês verem. Não, não é preciso. Primeiro que temos que beber. Não, tá fácil. Primeiro que temos que beber. Temos que beber. Vai. Ah, então é possível. É, concordo, concordo. Tá bom. Travis está morto. Casamos com o Kevinho. Exato. E beijamos ele. Kevinho tem já assim algum dinheiro e tal? É. Eu estou falido, mas de verdade. Você só vale um beijo assim, muito louco, né? É. Um beijo louco que já tá. É a diversão de um dia, mas eu não vou sustentar vocês. Eles são muito rápidos. A gente demora muito pra resolver o nosso, né? Não, porque nós é a primeira, demoramos muito antes ao ver. Dilma, nossa. Dilma, nossa. Mano, pra mim já pôr matar. Meu Deus, né? Calma, vamos segurar a Dilma. Vamos ver o que vem, né? Vai que não pode piorar, hein? Não, tá. Não, tá. Cabrinha. Steve Aoki. Caso com o Steve Aoki, eu vou pra todo o rolê com ele, pelo amor de Deus. A gente vai casar com o Steve, Steve. Vamos casar com o Steve Aoki. Casa com nós, Steve. Só vamos. Não tem erro, não. Aí a gente mata a Dilma. Ele taca o bolo inteiro, tocando a patéia assim. É, não. Sério? Mano, ele é absurdo desde da hora. Que louco. É o símbolo dele. É a cena dela. Ele taca o bolo na cara de todo mundo. Que fixe. Ah, mas isso ficou muito fácil. Mata a Dilma. E a gente beija o Pablo. Lógico, fácil. Ah, tá vindo da Dilma. Fácil o prelo. Fácil o prelo. Fácil o prelo beijar o Pablo. É, não liga não. Beijo dançando. Dançando, bota a música lá. Tá, pronto. Vocês já acabaram os nossos papéis? Acabou. Pronto, vamos acabar os nossos. Tem aí um. Sara Sampaio, mano. É, essa daí sabe o que eu fiz? Ah, moveu. Não, 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 não. Não, 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 não. É a Lenin. Vipengala. Vipengala. Mata a Sarah, mata a Sarah. Esse sim mata. Não, 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 não. Esse mata, já foi pra lá, já foi. Esse é o cara conhecido no Brasil, que é o cara que tem duas pernas e meias. Ah, não mata. Ah, não mata. Ah, não mata. E a Anitta? Anitta. Ia ficar assim assim. Então é assim. Tá morto? Quem pengala tá morto, já foi. Tá cá, tá cá. Vete de nem casal. É o único homem do rolê aqui. Pelo amor de Deus, né? Isso não dá pra casar, não dá pra beijar, não dá pra nada. Anitta. Matou a Anitta? Não. Tem. Casamos com a Sarah Sampaio. Quer dizer, eu não posso decidir, só se eu decido. Casamos com a Sarah Sampaio. Por que é que casamos com a Sarah Sampaio? Não. Por quê? Anitta, eu tenho mais dinheiro. Será? Tá, mas o que vengala morre, não é possível. Não, não morre. Não, não. Anitta, volta cá. Não é possível, não. Volta aqui, Anitta. Volta aqui, Anitta. Já colou, já tá colada. Não, aceito. Não, não, não. Não vai te fazer beijar o que vengala, pelo amor de Deus. Tá, então eu morro. Não, é possível. Não. O que vengala morreu? Beijamos a Anitta. Ok. E casamos com a Sarah e com o namorado dela. Só assim. Cássio não dá, eu não ganhei uma. É, o que chegou no final do mês. Anitta não tem namorado. Não tem. Não tem. Matou o Kid, pelo menos. Pelo menos o Kid morreu. Morreu. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Fecharam a corda. O Kid parece um cartão, gente, boa. Tu vai gerir o Kid? Meu parça, meu amigo. Meu beijaria. Meu amigo, meu amigo. Tô falando, tô falando, come. Ele parece um cartão de Vengala. Por tanta experiência, imagina quanta coisa ele podia te ensinar. É um bom come, hein. Imagina quanta coisa ele podia te ensinar. Olha. É. Vai casar com o Kid? Não, tá decidido. Eu ensinava mais ou menos umas 30 coisas. Então, o que é que descobrimos aqui? Todos beijávamos o Pabllo e o Pabllo. Pabllo, todo mundo beija o Pabllo. Nossa, faça, Pabllo. Convido o Pabllo, vamos beijar. Não é que eu queira, mas tá bom. Ele é a minoria, ele conta, mas todo mundo dá beijo. Ah, e a Anitta também. A Anitta também. É uma casou com vocês, né? Lógico. Não, a gente beijou a Anitta e nós chamamos. Vocês beijaram a Anitta e nós também beijamos a Anitta. Então vamos fazer uma festa com o Pabllo e com a Anitta. A gente casou com o The Rock e beijou a Anitta. Não, uma festa com a Anitta e com a Anitta. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram. Vamos finalizar aqui antes que aconteça algo de errado, né? Hoje a gente pode continuar, cadê mais papéis? Mais papéis. É, já tá bom, a gente tá bom. Gente, muito obrigado a todo mundo que achou até aqui. Obrigado, Cátio. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado. A gente já percebeu quem mandou a relação. Pode ir no canal do Caso. Não fales muita coisa que tu casaste com o The Rock. Mas eu aceitei, eu aceitei. Eu aceitaste porque não tiveste outra escolha também. Aceitar é mais fácil. Eu também beijou o Pabllo Vittar porque também não tem outra escolha. Não teve escolha. Nós, na verdade, não temos escolha, né? Não tem escolha, não. Cara, a única coisa que eu tenho pra falar é me beija, tá bom? É mesmo. É pior. Porém, já não tenho dúvidas por aqui. Então obrigado a todo mundo. E até o vídeo que vem. Ah, e vai sair vídeo no canal do Caso. É, vai lá, Vi. Tchau. Tchau.